Agradecendo, o Presidente Médici falou. Fé no que devemos construir juntos para o bem-estar dos nossos povos e confiança comum na causa da justiça, do progresso e da paz. É esta a mensagem que trago do povo brasileiro e de que peço seja a Vossa Excelência o alto intérprete junto ao povo americano. Senhor Presidente, a Organização dos Estados Americanos, a mais antiga das entidades políticas internacionais, recolheu ao longo do caminho percorrido notórios ditos de que se pode orgulhar. Sua obra de estrutura subjurídica marcou o direito internacional. Com princípios que definem substancial contribuição da América. O aspecto central da organização, prestando, foi sempre o que eu tenho guardado. Sem prejuízo, soberania, liberdade e ação dos povos em sério. Os seus interesses comuns, tais como a defesa coletiva contra a agressão externa. Comprimados a solução patrífica dos conflitos das controvérsias. Sem prescrição do foro anólico, a preservação das tradições que nos mostrou nada mais. A exposure do foro anólico, a evolução das mudanças que nos mostrou na vida. A evolução das mudanças, prejuízo, a evidência das mudanças que nos mostrou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.